Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack e galera, bem-vindos de volta a MMO RPG Taí com dois aqui no canal do The Machine Mais, que é um prazer ter vocês comigo. Galera, hoje nós temos algumas metas e a primeira delas é setar uma nova área de caça para pessoas nível 3. Nós ainda não temos ninguém level 3 no servidor, mas muito provavelmente já já alguém vai atingir esse nível 3 e eu já queria ter alguma coisa meio que quase pronta, certo? Meio que quase pronto, eu já dei uma olhada, já sei qual região que nós vamos comprar, adquirir para fazer o que nós estamos propondo aqui agora. E vai ser isso galera, nós estamos acompanhando aqui o Renet, que está viajando... Ops, 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 eu tirei aqui isso aqui, deixa eu clicar nele de novo. Vamos lá, estamos acompanhando ele aqui, está viajando aqui para a nossa nova cidade nível 2, né? E provavelmente ele veio aqui para conseguir as novas quests, ganhar um pouco mais de XP e pegar o nível 2 dele, certo? Deixa eu voltar os menus aqui galera. Ok, esse aqui é o nosso lugar nível 2, né? Uma coisa que eu fiz também galera, foi setar o preço pelo serviço aqui de casas, tá? 10 de ouro, alguém tinha me comentado isso para mim e falou Maca, por que você não seta os preços, né? Isso faz sentido e eu acho que eu vou fazer isso, 10 de ouro para cada um. Eu sinceramente não sei se isso... Eu sinceramente não sei se isso é o... É o ideal, né? Mas vamos fazer isso aqui, 10 de ouro aqui. A loja de poção também vai fazer 10 de ouro. Perfeito. Eu não tenho a mínima ideia galera, se esse é o preço ideal, tá? Sinceramente não sei. E o Blacksmith você está um pouquinho mais caro, você está ele de 25 de ouro, porque é onde os caras vão conseguir os equipamentos dele. Basicamente isso, tá? Ah, tem as opiniões dos caras aqui, né? Satisfação 0, satisfação 0, satisfação 0 e é isso. E aqui, tem satisfação? Opiniões, né? Ok. Eu estava dando uma reparada, a maior parte dos players eles chegam aqui, fazem alguma coisa e deslogam aqui, tá? E deslogam ali. Sinceramente não sei porquê. Mas ok galera, vamos lá. Vamos na grid aqui, vamos comprar mais uma região. A região nível 3 que eu estou pensando é essa região aqui, tá? Estou pensando em fazer essa região nível 3. Acho que vai ser bacana. E eu vou fazer uma entrada para essa região nível 3, tanto desse lado quanto desse lado, tá? Os dois lados vão conseguir vir para a região nível 3. Inclusive, deixa eu setar aqui, nível 3, vamos colocar aqui. Antes de fazer as conexões, né? Antes de fazer as conexões, eu já vou criar o que eu gostaria que fosse nossa cidade aqui. Nossa cidade provavelmente vai ser alguma coisa aqui no meio. Eu realmente estou pensando em fazer alguma coisa aqui no meio para ser nossa cidade. Talvez até cercar ela como se fosse um forte, alguma coisa assim, tá? Acho que vai ficar bacana. Vamos lá galera. Buildings, vamos primeiro no nosso spawn, né? Nosso spawn sempre é importante. Vamos colocar ele aqui. Além do spawn, vamos colocar loja de poção. Loja de poção, vou colocar aqui na frente. Perfeito. Loja para vender as coisas, eu vou colocar ela um pouquinho aqui assim, alguma coisa assim. Não quero uma coisa completamente reta aqui não. Blacksmith também nós vamos ter aqui. Assim que eu conseguir rotacionar da maneira que eu quero. Perfeito. Aqui. Outras coisas necessárias, a taverna. Realmente gostaria de liberar mais construções aqui. A taverna e uma small in aqui na frente. Uma coisa assim, tá? Cidade bem pequena, bem tranquila. E a nossa torre do relógio, tá? Nosso landmark, ele vai ficar aqui assim. Tá de cá. Eu quero você ir exatamente por isso. Pra cima. Perfeito. Eu acho que eu ainda não liberei a construção das muralhas, tá? Mas esse lugar aqui, eu pretendo fazer com que ele seja murado, tá? Mais pra frente. Então, vamos construir um path aqui. Uma coisa assim. Uma coisa assim. Gostei. 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 Aqui poderia passar até um path pra cá. Também pra sair da cidade. Maravilhoso. E aqui eu vou fazer um caminho... Meio tortuoso assim, porque eu pretendo colocar alguns monstros ali. Isso aqui vai ser a saída, né? Isso aqui vai ser a saída lá pra cima. E esse lugar aqui vai parar aqui mesmo. Talvez... Aqui eu pretendo colocar alguma coisa assim. Passando no meio da floresta mesmo. Caminho não... Não muito... Seguro, eu diria. Colocar alguma coisa assim. E eu também vou querer um caminho disperso aqui pras montanhas. Que é um lugar também que eu pretendo fazer de caça, tá? Ou quem? De caça não. De level up. Ninguém... Não teve nenhuma mensagem ainda. Isso tá ok. Perfeito, galera. Gostei disso aqui. Vamos decorar isso aqui agora, né? Vamos decorar isso aqui agora. Vamos colocar algumas coisas nos cenários. Aqui é mushroom, então... Vamos colocar mais algumas... Alguns lugares de mushroom aqui. Olha isso. Umas menores aqui. Perfeito. Outras ainda. Mais vocês. Uma coisa aqui. Perfeito. Aqui embaixo... Aqui embaixo nós poderíamos colocar alguns cactos. Assim. Uns cactoszinhos azuis. Acho que combina. Perfeito. Mais uns aqui. Legal. Ok. O que é isso? Umas pedras aqui sempre combinam. Perfeito. Desse lado aqui... Vou fazer a grande ruína, talvez. Uma coisa assim. Não é pra ficar retinho mesmo, galera. Ok. Aqui provavelmente eu vou colocar algum NPC Elite. Algum monstro Elite. Acho que vai... Acho que é... Ficaria da hora. Alguns arbustos aqui. Ok. Talvez... Algumas... Arvorezinhas também. Legal. Uma árvore... Dessa aqui no meio. Legal. 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 Tá ficando bonito. Algumas coisas dessas aqui. Aqui atrás. Perfeito. Legal. Então... Já tem algumas regiões aqui pra... Brincar um pouco, né, galera? Ah... Isso aqui... Isso aqui não. É... Essas mesinhas eu sinceramente não me lembro o que que era. Tem alguns relógios aqui, né? Sempre é legal colocar. Isso aqui no caso seria um farol, né? Vamos de cá, vamos de cá. Faróis abandonados. Torres abandonadas, na verdade. Seria uma cidade. Moinho. Por que não? Por que não poderíamos ter um moinho ali? Isso aqui é uma fonte. Vamos decorar a nossa cidade aqui. Gosto da ideia de dar uma fontezinha. Isso aqui é... Não. Isso aqui não. Uns barris aqui. Perfeito. Barris fazem sentido. Isso. Que é isso? A mínima ideia é o que é isso, galera. Uma lareira aqui na frente. Será que dá? Deu. Perfeito. Decorando a nossa cidadezinha aqui, galera. Acho que faz sentido. As caixas. Bandeirinha aqui de boas-vindas. Bandeirinha aqui de boas-vindas. Por que não? Isso aqui não. Aqui alguns trocos. Ah, será? Não. Mais por aqui. Ok. Legal, galera. Ficou legal, né? Ficou bacana. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. As construções eu citei tudo. Terreno eu não quero mudar em mais nada. Interação ok. Vamos mudar aqui só o estilo. Vamos ver se as cores estão... Tá bom. Ele está aleatorizando bem as cores, né? A cor da região aqui com o céu. Gostei. Gostei. Talvez o céu gostaria dele um pouco mais verde. Se eu conseguir. Ser um pouco mais esverdeado, assim. Um pouco mais esverdeado. A cor intermediária, ela pode ser um pouco mais amarelada, talvez. Ou vermelhada. Ou azul. Um pouco mais azul, assim. Mais azul escuro. E o horizonte amarelado. Ok. Ó, o primeiro cara nível 3 já chegou, galera. É muito rápido. É muito rápido esses caras. Perfeito. Legal. Então, agora nós vamos criar nossas zonas de monstros, né? Antes, vamos pegar a nossa atualização pra ver que tipo de monstros que vieram. Brave Paladins. Isso aqui não parece um Brave Paladins. Isso aqui está mais pra Wolf. Apenas o Wolf. Wolf. Tá? É isso. Você é um Wolf. Você não é um Great Paladins. Ah, se você é um personagem nível 3, a gente tem que fazer coisas nível 3 aqui pra você. Ah, esse ataque aqui vai ser nível 2. Um ataque nível 2. Ele vai custar range. Vai custar 4 pontos de range. E vai tirar um total de 4 de health. Mas, em compensação, vai ter 5 segundos de cooldown. Ele não vai usar muito, né? E agora, um ataque nível 3, né? Eu vou chamar esse ataque aqui de Klaus. Ah, não. De Bite, na verdade. Bite. Mordida dele. Também vai custar range. Também vai custar range. Custar um pouco menos. Um pouquinho menos. Coisa nada aqui. 2. Perfeito. Vai tirar também 3 de vida, né? A diferença é que o cooldown disso aqui vai ser menor. Vai ser de 3. Perfeito. Ah, por que eu fiz isso? Por que eu não dei ok? Vamos lá. Cudown. 3 de cooldown. 3 de cooldown. Range. Somente 2 de range. What? Sério. Essa tela aqui é bugada. Não é possível. Eu tenho certeza que eu digitei 2 agora. E o target health vai ser 3. Vai ser um pouquinho mais forte, né? Esse monstro. E vamos dar apply. E isso aqui vai ser Klaus, né? Segunda garra aqui. Segunda garra aqui é Klaus. Deixa eu só modificar aqui que eu acho que eu esqueci. Nível 3. Perfeito. Nível 3. Isso aqui é nível 2. Ok. Klaus. 1 mili range. Eu quero... 3... 4 segundos de cooldown. Você vai custar um pouquinho mais de range. 4 de range. Perfeito. E o target health vai ser de 3 também. Ok. Vou aplicar. Agora sim. Agora sim, galera. E aqui, né? O health dele eu vou colocar um pouco maior. 30 é o máximo? Hum. Vamos saber. 15 de health. 100 mana. Somente... 6 de range. Um pouquinho mais de speed. Perfeito. É isso. É isso. O monstro tá feito. Vamos pro próximo monstro. O que é isso? É um troll? É um troll? Ele tá chamando de xamã. Perfeito. Legal. Então vai ser um monte de coisa à base de magia, certo? Vou colocar aqui em 13 de vida e 10 de mana. Perfeito. As habilidades, essas aqui, continuam a mesma. Esse segundo aqui vai ser um curse. Curse. Que eu vou colocar aqui em 10 segundos. Eu quero que ele use uma vez. Uma habilidade nível 2. Tal quem vai gastar mana. Vai gastar 4 pontos de mana. E vai tirar 3 de vida. Vai tirar 3 de mana. Não. Não self mana. Target mana. Target mana e target range. Tá. Tirar 3. 3. E 3. Perfeito. Curse. E o próximo vai ser um... Se ele é xamã. Vai ser um spirit bolt. Tá. Isso aqui não é melee. Isso aqui é... Mísseo. Mísseo range. Vou colocar aqui com 3 segundos de cooldown. Vai gastar mana também. 4 pontos de mana. E vai causar 4 pontos de vida. Basicamente isso. Spirit bolt. Esse aqui vai causar mana e tal. Ah. Eu esqueci de colocar que você também é... Mísseo range. Mísseo range. Bit down. Na verdade... Ah. Vou colocar sniper range. E o resto tá ok. Perfeito. Xamã. Na verdade... Deixa eu mudar o nome dele. Ele não vai ser um xamã. Ou simplesmente... Ele vai ser um troll xamã. Perfeito. Ok. Legal galera. Legal, legal, legal. Então já tem as novas coisas. E incrivelmente... Casa com o que nós queremos fazer aqui. Casou com o que nós queremos fazer aqui. Vamos nos... NPCs agora. Deixa eu colocar... Eu quero... Alguns lobos. Desse lado talvez. Alguns lobos aqui. Do outro lado aqui eu vou colocar alguns ursos. Poucos ursos aqui vivendo. Mas eu vou colocar aqui. Aqui em cima. Aqui, bem aqui. Eu vou colocar alguns kobolds. Vem aqui. Aqui. Aqui eu vou colocar alguns esqueletos. Alguns mortos vivos aqui. Acho que faz sentido. E os xamãs. Acho que vou colocar eles aqui. Bele lugar nível 3, né galera. Bele lugar nível 3. Além disso, deixa eu configurar essas coisas. Eu quero que isso aqui seja bem povoado. Densidade alta. Densidade alta. Aplicar. Você também. Você é camada. Densidade alta. Aplicar. Você é densidade alta. Aplicar. Você é densidade alta. Aplicar. Perfeito. Ok. Então temos nossas zonas. Eu vou colocar aqui como elite algumas coisas aqui. Primeiramente o xamã. Vai ter um xamãzão elite aqui. Let me think. Acho que ele pode ficar aqui perto. Ele vai ser o rei dos xamãs aqui atrás. Pum. Ops. Não. Não quero isso. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Erase. Não quero essa região aqui. Thank you. Pronto. Agora sim. Quero um xamã. Um troll xamã elite aqui. Vou colocar ele aqui. Perfeito. Ah. Vamos colocar também. Vamos colocar também um lobo. Que vive um pouco desgarrado aqui da alcateia. Elite. Aqui atrás. Legal. Ok. Faltou nossos NPCs né galera. Faltou energia também. Vamos passar energia aqui. Network. Nosso uplink. Era o uplink que eu tinha que fazer? Era o capacitor. Acho que era uplink. Na verdade. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui pra cá. Não. Não consigo. Porque ele não passa terrenos. Ok. Se for esse cabo aqui eu consigo? Eu consigo. Interesse tem. Vamos de novo. Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente. Até aqui. Até aqui. Perfeito. Se isso aqui conectar tudo pra mim tá ótimo. Aqui embaixo não tinha nada né. Tinha colocado um farolzinho aqui e tal. Mas não tinha nada. Eu poderia colocar outra zona de caça aqui. Ah eu poderia aproveitar essa área aqui. Colocar alguns crocodilos talvez. Uns crocodilos talvez galera. Vamos colocar né. Por que não? Certo? Crocodilos do mar é a primeira vez que eu vejo. Mas ok. Deixa eu colocar a densidade alta aqui também. Perfeito. Ok. Legal. E vamos puxar a grid. A grid não. A energia que ela não chegou até aqui. Pronto galera. Pronto. Acho que ficou bacana. Acho que ficou bacana. Agora galera é o seguinte. Eu vou espalhar esses NPCs de um jeito melhor aqui. De um jeito mais bacana tá. Deixa eu fazer isso num corte e eu já volto com você. Ah galera. Antes de espalhar os NPCs. Vamos ver o que nós temos de classe nova né. Nós temos que configurar a classe também. Ah. O NPC tá aqui. Ah. Só no nível 4. Ok. Então esquece galera. Não tem classe nova. Ok galera. Eu vou dar play aqui. Porque eu já configurei nossas cortes. Eu coloquei alguns NPCs guardas tá. Os NPCs de leitura de habilidades estão aqui. E NPCs que vão dar as quests pra. As quests de up mesmo né. Esse NPC aqui ele tá vinculado todo aos trolls. Primeiro ele manda vir em cá. Matar 8 trolls. Depois volta. Então vem matar o troll elite aqui. Então isso aqui tá acontecendo desse lado. Ah. Esqueci de conectar esses lugares lá. Vou conectar galera agora. Quero conectar vocês. E eu gostaria também de conectar vocês. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. Ah. Além disso. Por que que. Por que isso aqui não tá sendo conectado. Ok. Na verdade o GM tava passando aqui. Eu que não tô vendo. Ah. Esse cara tá vinculado aos xamãs. Esse cara aqui ele tá vinculado aos monstros. Tá. Às bestas. Então ele tem missões pra derrubar tanto os lobos. Os ursos. E o lobo elite. Nós colocamos aqui né. Acabou de entrar dentro da pedra agora. Aparentemente lobos conseguem entrar dentro de pedra. Não sabia disso. E depois galera. E depois por último. Mas não menos importante. Nós temos nossa trant aqui. Andando pra lá e pra cá. Que vai mandar vir nas zonas de kobolds. E nas zonas de esqueleto. E basicamente é isso né. Então essa zona nível 3 aqui. Ela tem várias coisas pra serem feitas na verdade né. Mais um cara. É. Esse é o primeiro cara que pegou nível 3. Ele já foi embora aparentemente. Ele tá deslogado. Ele tá deslogado. Mas olha só. Essa nossa cidade aqui de nível. Isso aqui é nível 1 na verdade né. Essa cidade de nível 2 é essa aqui. Deixa eu ver se tem alguém fazendo o que tem que fazer. Aparentemente não. Muito triste hein. Por que que vocês estão aqui parados e não tão fazendo o que vocês tem que fazer? Será que eu coloquei muito longe? É. Aparentemente não tem ninguém. Fazendo o que tem que fazer aqui. Nesse lugar. Aí dá um novo galera. Estranho. Ups. Não. Vamos devagar aqui. Pode ser um pouco mais rápido. Mas eu quero entender o que que tá acontecendo. Os caras vêm cá. Pegam a missão e depois deslogam. É isso? Tô com 212 pessoas online. 400 inscritos. Não sei se esse é um bom número. Me parece né. A quantidade de pessoas online tá aumentando gradativamente. A quantidade de inscritos não necessariamente né. Imagina eu que pro nível 4 agora vai demorar um pouquinho né. Os caras vão demorar um pouquinho mais pra pegar nível 4. Mas eu gostei galera. Eu acho que ficou bem legal essa parte do nível 3 aqui. E eu realmente tô esperando alguém vir pra cá né. Por enquanto ninguém veio pra cá. Uma das coisas que eu não sei se tem como é alterar o nome daqui. Sinceramente. Ah. Na verdade tem. Olha. Ah. Na verdade tem. Opa. Tem gente evoluindo aqui ó. Gente matando os kobolds aqui ó. Olha lá. É uma tranta aqui ó. Matando os kobolds. Ok. Cuidado com o kobold elite ali viu. Aqui por enquanto não tem ninguém fazendo o que tem que fazer. Eu sinceramente não sei porquê. Será que eu tenho que colocar um caminho até lá perto? Será galera? Porque pode ser isso mesmo. Os caras chegam até aqui. Não. Agora vieram fazer. Agora vieram fazer a missão. Não necessariamente eu precisava né. Não fazia sentido se eu tivesse aqui. E esse cara aqui tá vindo matar os crocodilos. Certo? Hã. Acho que ele não aguentou os crocodilos. Ah. E aqui. Esses lugares que não estão conectados. Vamos descobrir porquê. Grid. Na verdade network. Estão conectados porquê. É. Porquê? Porquê? Sinceramente eu não sei. Vou colocar um uplink aqui. Vamos conectar essas coisas. Vamos ver se... Vamos ver se... Pronto. Agora deu energia. Estava faltando energia aqui também. Imagino eu que com esse link aqui vai conectar. Certo? Resposta é não né. E agora? Agora esse uplink aqui tá passando energia pra cá. E agora tá tudo conectado. Que coisa. Que coisa. Pronto. Então agora essa zona aqui está funcional. Tem alguém que chegou aqui? Aparentemente não. Galera eu vou encerrar. Hã. Acho que nossa área de nível 3 ficou bem legal. A quantidade de inscritos e de pessoas online está aumentando né. Talvez... Eu tenha que setar mais um lugar pra galera fazer up de nível 1. Porque eu tô com muito personagem nível 1 criado aqui né. Muito personagem nível 1. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se vocês quiserem deixar algum comentário. Deixem que vai ser um prazer poder ler tá. Sugestões aqui também. Porque nós vamos criar também. Seria bem legal. Lembrando que isso aqui assim que eu tiver as muralhas. Eu vou construir uma muralha aqui ao redor. Que eu quero que isso aqui seja tipo uma cidade forte. Alguma coisa assim. Tudo bem? Meu nome é o Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.